depois você me passa aí os próximos quadros tá cruel, mas eu queria antes de você falar, fazer uma provocação pro nosso chat sobre o Dudu é, provoca querido, vai lá que cada um falasse tem poucas palavras por favor, o que o Dudu representa pra você com a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras, ele é o top 3 pra você, ele é o maior ídolo, ele tá entre os 5 maiores, se ele não for o maior ídolo quem são outros dois que tiverem na frente aí, enfim, é isso se tem dois que são mais do que o Dudu, se assim tiver, se não, só coloca o Dudu aí pra gente ver se todo mundo concorda comigo, eu acho que quanto a ser da década, do século considerando que o Marcão goleiro era do século passado, começou no século passado, acho que ele só divide a opinião de alguns aí com o praz, mas vamos ver o que o nosso chat fala, fala aí Lele Ah, eu não tenho muito pra falar, acrescentar a respeito do Dudu eu acho que esse cara tem que encerrar a carreira no Palmeiras o Dudu não tem mais mercado fora do Brasil, não acho, não vejo ele jogando mais na Europa, talvez possa voltar pra Catar, pra Emirados Árabes, Japão, talvez esse centro de futebol então por isso, mais do que nunca tem que sentar com esse rapaz dar a caneta pra ele dar o papel em branco e falar quanto ele quer ganhar, pode botar no papel você é um cara que não pode perder porque se você não renova com o Dudu ele não vai sair do país, eu acho que dificilmente ele vai sair do país pra algum ele pode, ele vai ter proposta, mas pode pirigar desse cara parar num rival, você não pode perder não pode deixar isso acontecer em hipótese alguma então não tem conversa, Dudu e Gustavo Gomes desse atual elenco e o Everton já com uma luva e já entrando com a outra luva são os caras que estão numa prateleira muito acima uma prateleira de ídolos prateleira de jogadores respeitáveis renomados e que todo torcedor do Palmeiras tem que agradecer muito por tê-los no time o Dudu é um cara que tá todo jogo não se machuca, ele joga todas pode, faz mais de uma função tem o lance aí do da forma como ele chegou então é um colecionador de recordes aproveitando todo esse momento importante do Palmeiras de 15 pra cá ele é o expoente desse momento então é um cara que merece todo o carinho e todo o respeito por parte do Palmeiras e ter o seu contrato renovado o quanto antes dos que eu vi Marcão Evair e Dudu no elenco de hoje Dudu, Gomes e Everton como que é? repete aí Marcão, por favor de quem eu vi jogar Marcão Evair e Dudu no elenco atual Dudu, Everton e Gomes porque às vezes o ídolo não é só aquele que joga muita bola porque se não por exemplo pra mim o meu maior ídolo seria o Djalminha porque dos que eu vi jogar bola nenhum jogou mais bola ninguém teve mais futebol do que o Djalminha nem mesmo o Rivaldo e o Rivaldo foi um monstro era muito mais completo que o Djalminha mas o Rivaldo é muito mais ídolo do que o Djalminha por exemplo e o Djalminha ele é o 10 de todos os 10 inclusive do Rivaldo o Rivaldo cita o Djalminha como o maior 10 dele assim como o Alex também o cita vamos ver o que o nosso chat falou? vamos dar um giro aí Danoninho sobre a questão do Dudu Dudu é ídolo dessa geração diz a Jéssica Rosan muito obrigado Jéssica não tinha visto você ainda por aqui seja bem-vinda Danilo de Mano ídolo Maurício Reno Edu Bala Copeu Jorginho Edmundo e Dudu o Dudu é top 5 facilmente de todos os palmeirenses já viu Vitor Soares Dudu é o maior jogador que vi jogar no Palmeiras tenho 27 anos olha aí 27 anos e o Dudu é o maior Taylor Medeiros Dudu é a representação da torcida em campo e foi só um detalhe antes da próxima eu me recordo muito bem do título do Palmeiras em Montevideo o Dudu não esteve na Libertadores do Maracanã na Libertadores do Breno Lopes e ficou aquela questão o Dudu jogou tanto tempo no Palmeiras saiu e o time foi campeão da Libertadores bem no ano que ele estava fora poxa que coisa tal e aí o destino foi tão maravilhoso com ele e com o Palmeiras que deu no mesmo ano esse presente para ele também mostrando que as coisas aconteceram para ser dessa forma e o Dudu comemorando chorando no gramado merecendo demais essa conquista e acho que esse detalhe foi bem legal me lembro bastante dessa porque foi um dos caras que eu mais me atentei na comemoração porque ele justamente não estava no título no Maracanã é verdade bem lembrado foi coroado depois o Matheus fala do século o Dudu é o primeiro o dinheiro Obrigado.